Uma dúvida aqui. Você tem noção de quantos servidores você formou quando eu estava no Ciesp? Não. Muitos. Muitos. Porque se eu não sei... Eu sou 939. Eu não sei quantos eram no total. Mas se eu não me engano, pegou 931, 937, 939. Só nisso aí já... Pô, uma galera enorme. Muita gente. Porque, assim, foi a gestão, foi a direção continuada de mais tempo que eu fiquei. No mesmo local. Porque eu fiquei... Acabo o curso de formação em 2004 e eu fico até 2007. Três anos. Numa série de vários concursos públicos. Uma leva de vários concursos. Então, o centro de instrução foi... É uma delícia dar instrução. Eu gosto muito. É um aprendizado meio que diário. É um aprendizado. E você se força a aprender. Não tem como você dar instrução e se manter naquele lugar. Você tem que evoluir. Você tem que evoluir. A tua instrução de amanhã tem que ser melhor do que a de hoje. Tem que ser melhor do que a de hoje. E hoje, o aluno chega muito preparado. Tem aluno que sabe muita coisa. Então, o instrutor que chega achando que ele foi lá pra frente e ele ganhou um palco e ele sabe tudo, ele tá fadado à morte. Então, o instrutor, ele tem que conhecer, ele tem que buscar novos conhecimentos, ele tem que dialogar com outras instituições e outras técnicas. E ele tem que ter uma motiva pro aluno dele. É legal você falar dessa percepção, né? Porque, por exemplo, a gente está lá, às vezes chega um colega que já foi da GM, ou é da GM, ou da PM, por exemplo. Aquele cara tem muito conhecimento. E, às vezes, a pessoa se coloca na condição de instrutora e ela esquece que é a soitiva de uma nova técnica, de um novo olhar, de saber até quanto ele conhece. E até quando vale a pena trazer esse conhecimento também. O Joppa fazia parte da sua equipe, né? O Joppa, né? Carinho imenso pelo mestre Joppa. Carinho imenso pelo mestre Joppa. Falei com ele até hoje, mais cedo. Você não troca ideia com ele. Fala também, eu falo com ele. Sim, é um profissional... Excepcional. Excepcional. E eu vou te falar uma coisa, aquele cara no mundo da luta, às vezes tem um colega lá que eu falo, às vezes você não tem noção do tamanho da grandeza dele. Que subestima aquele potencial do colega, né? Ele é muito humilde. Porque ele é muito humilde, muito simples. Comunidade extrema. Ele, cara, ele no mundo da luta. Super respeitado. Aqui perto tem a Praça das Lutas e tem lá no Hall da Fama, tem o nome dele lá. O nome do Joppa. Entendeu? Então, isso é muito legal. Ele faz a parte da sua equipe. Eu lembrei, porque você falou dos alunos, e na instituição de defesa pessoal, na última ou penúltima turma, tinha um aluno que era sócio do Joppa e era grão-mestre de Muay Thai. E eu disse assim, pô, você vai ter que ensinar para um cara? E por mais que não seja, ele tem um respeito máximo. Com certeza. Eu falava com ele, pô, o cara é grão-mestre, entendeu? Então, assim, tem um respeito. E é um aluno que estava ali se formando. Que estava ali. Mas o cara sabe de luta absurda. Claro, a gente aproveita esse aluno para ajudar na instituição ali também, né? Então, por isso que é importante você não ficar preso dentro do que você acha que é o conhecimento. Então, o instrutor que é grande, ele olha ali, pô, esse cara é bom. Então, além de você respeitar esse conhecimento, você trazer esse conhecimento, pô, faz o instrutor muito maior. E devagar a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Isso é muito legal. e vai evoluindo. E vai evoluindo.